Eu fiz uma colinha aqui pra mim, mas eu não vou me perder. Então, vocês querem que eu fale de Telepa? Tá bom, vamos falar de Telepa. O que foi? Não acredito que você me acordou só pra falar pro pessoal se inscrever no canal, ativar a notificação com o sininho e dar like no vídeo pela madrugada. Deixa eu dormir, caramba. A não ser que você tenha caído aqui nesse vídeo completamente de paraquedas, sei lá, procurando por receita de bolo de laranja, você já ouviu falar em Telepa. E se você já ouviu falar em Telema, uma das primeiras coisas que te disseram é que Telema é uma palavra grega que significa vontade. Só que não é não. Na verdade, os gregos tinham duas palavras pra vontade, tá? Uma delas era Bolê. Bolê é o que a gente entende como vontade. Sei lá, vontade de comer um cachorro quente, certo? É vontade de fazer alguma coisa. É aquela coisa do desejo direcionado. A segunda palavra era Tele. Só que os gregos, eles não costumavam usar muito essa palavra Telema. Por quê? Porque Telema era uma vontade específica. Era vontade divina, vontade dos deuses. Era aquela vontade que os deuses chegavam lá, abriam sua cabeça, colocavam lá dentro, e você ia lá e executava. E também tinha um outro contexto de Telema que era... Vocês sabem, né? O grego era um bando de tarada. Então, eles não usavam o termo Telema, normalmente, como a palavra pra vontade. Isso era Bolê. Só que, não sei, vocês sabem, a Bíblia, ela não foi escrita em português. Ela primeiro foi escrita em hebaico e aramaico, lá no Velho Testamento. Já os mais novos foram escritos em grego. Ah, o Novo Testamento em grego. Na Bíblia, aparece a palavra Telema várias vezes, sempre no conceito da vontade de Deus. Deus te manifestava, manifestava a vontade dele. Você, que não era besta nem nada, ia lá e cumpria. Tanto que, no Novo Testamento, lá no Pai Nosso, né? Que contém aquela parte do... Seja feita, vossa vontade. A vontade que está lá no original é Telema. Porém, eles pegaram... Quando eles foram traduzir a Bíblia, né? Do lado do grego, a setuagésima, setuagísima, setuaginta, quando eles foram traduzir lá, a setuaginta, para o latim, o latim mais coloquial, né? Quando surge a chamada Bíblia Vulgata, eles pegam tanto bule quanto telema, tá? E traduzem como voluntas. Voluntas é vontade. Que vontade? Qualquer vontade. Vontade de Deus, vontade de comer cachorro quente. Vontade. Pronto. Daí que vem essa ideia de telema significando vontade. Como se fosse qualquer uma, aí a gente já viu que não é. Até que chega lá na Renascença, e um monge dominicano chamado Francesco Colonna, ele escreve uma história chamada... Estou lendo mesmo, na cara de pau. Itneromanchia Polifiri. Itneromanchia Polifiri era a história de um cara chamado Polifirio, que era guiado nas suas aventuras por duas personagens chamadas de logística, que era uma representação da razão, e Telêmia, que era uma representação dos desejos. Como era de se esperar, toda vez que o Polifiri tinha que tomar alguma atitude, tinha que tomar uma escolha, escolher entre razão e desejo, a coitada da logística era colocada de lado, e Telêmia, o desejo, sempre vencia. Nessa época da Renascença, um outro padre lá, dessa vez um monge franciscano, chamado François Rabelais, ele estava escrevendo uma série de livros chamados, coletivamente, de Gargântua e Pantagruel. Foram cinco livros que na época fizeram um sucesso monstruoso. E por que fizeram um sucesso monstruoso? Porque era cheio de palavrão, obscenidade, profanação, e aquelas coisas que todo mundo adora ler, morre de rir, mas não diz para ninguém que comprou o livro. No segundo livro, Gargântua, o Rabelais, ele fala sobre uma coisa chamada Abadia de Telêmia. Que história era essa? Para resumir aqui muito a história, o Gargântua e o Pantagruel eram dois gigantes muito grotescos, mas muito gentis, muito bondosos, apesar de extremamente glutôniosos. Eles viviam comendo e bebendo. Para que o Rabelais cria esses personagens? Porque ele quis fazer uma sátira, uma observação satírica da sociedade onde ele vivia. Então ele cria dois personagens que não são humanos, justamente para poder jogar essa visão do grotesco na sociedade. No segundo livro, o Gargântua, surge essa tal de Abadia de Telêmia. E o que é interessante nessa parte do livro, que apesar de todo o resto dos livros serem completamente gaiacos, satíricos, engraçados, esta parte que fala sobre Abadia, ela é séria. Ela é quase moralista. Por quê? O Rabelais queria passar uma ideia com essa Abadia dele que ele chamava de Anti-Abadia, porque ela se posicionava de uma maneira que era contrária às Abadias religiosas da época dele. O principal lema aí era faz o que tu queres. Só que não era um fazer qualquer coisa baseado em caprichos. Era fazer aquilo que fosse o correto. Era um fazer baseado na educação da pessoa e na sua verdade pessoal. Entendi, Rabelais, que se pessoas educadas se reúnem num ambiente onde exista a honestidade e a virtude, esses comportamentos de ser honesto, ser virtuoso, eles se naturalizam. É meio que se houvesse uma pressão social ali para que todos se tornassem virtuosos. Existiam medidas, para tanto. A Abadia não tinha paredes, não tinha nem portas nem paredes. Porque se não existiam locais fechados, não tinha como você ficar ali com a sua tatatinha, travando fofoquinhas e fazendo conspiraçõezinhas? Tudo era feito às claras. Tudo era feito ali no cara a cara, na honestidade. E outra coisa é que não existiam relógios, porque eles entendiam que as coisas deveriam ser feitas na oportunidade. E o que diabo seria fazer uma coisa na oportunidade? Você está passando pela cozinha. Ih, tem louça na pia. O que você faz? Você vai lá e lava a louça. Você está passando na biblioteca. Tem um livro. Você quer estudar. O que você faz? Você senta o rabo e estuda. Isso é a oportunidade. É você fazer as coisas, não porque, como era nas outras abadias, tem hora para rezar, tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para cair o papel, tem hora até para cagar. Na Abadia de Telema, não. você fazia as coisas quando elas estavam lá para serem feitas. Agora, quem seriam os telemitas? Sim, eles usavam já esse termo telemitos. Eram pessoas que entendiam que uma comunidade deve ser composta por pessoas educadas e honestas. Então, você precisava educar essas pessoas, você precisava dar um ambiente onde elas pudessem exercer a honestidade, você precisava dar a elas um ambiente onde, apesar de ser um local de liberdade, apesar de ser um local até de um certo hedonismo, eles diziam mesmo que as pessoas tinham que viver lá na fartura, com a beleza, com essa bodega toda. Era um lugar onde as pessoas deveriam ser estimuladas a serem produtivas, a serem atuantes, a quererem ser pessoas melhores. Está bem que eles também diziam que a pessoa tinha que ser de origem nobre porque, sabe como é que é? Plebeu, não é gente? Na cabeça desse pessoal. O Rabelé baseia a construção da sua abadia de Télema e a ideia do seu faz o que tu queres num conceito teológico chamado sinederese. É a ideia de que um juízo moral não precisa ser oriundo de um conjunto de regras. Você não precisa ter um livrinho te dizendo o que você pode e o que você não pode. Você não precisa ter um supervisor dizendo se você está certo ou se é errado. De que a gente tem que ser capaz de desenvolver por nós mesmos esse tipo de consciência. É assim que a gente entende Télema hoje em dia? Não, não é. Hoje em dia a gente entende Télema não pelo conceito do Rabelé, não pelo conceito dos paradões gregos. A gente entende a partir do que foi chamado a escritura do Livro da Lei. E o que é o Livro da Lei? O Livro da Lei foi um livro sagrado escrito por um chozer chamado Alistair Crowley nos dias 8, 9 e 10 de abril de 1904. Mas como é que isso se dê? O Crowley foi para o Livro da Lei no escriba. Quem fez todo o trabalho de preparar o terreno para isso foi a então esposa dele, Rose Edith Kelly. O Crowley e a Rose Kelly tinham casado há pouco tempo, há alguns meses, estavam em lua de mel. E nessa lua de mel, David, como bons aristocratas europeus, eles estavam fazendo lá um passeio pelo mundo afora. E eles pararam lá no Cairo, no Egito. E como bons aristocratas ingleses, eles não podiam, sei lá, simplesmente fazer um jantarzinho à luz de velas na varanda do hotel. Não, eles resolveram passar uma noite na câmera principal da grande pirâmide de Keltz. E lá o Crowley fez o chamado Ritual do Não-Nascido, que é uma parte do Liber Sanec. Pouco depois, eles saíram lá do Cairo. Pouco depois, eles saíram lá do Cairo, foram para o então Semilanca, onde eles descobrem que a Rose estava grávida. Com isso, eles interrompem a viagem deles e fazem o percurso de retorno ao Cairo. Lá no Cairo, eles fazem o quê? Passam outra noite lá na grande pirâmide. Quando eles estavam lá na grande pirâmide, o Crowley, na época ele estava meio de saco cheio de magia, mas ele resolve fazer um ritual para que a Rose Kelly pudesse enxergar seres elementais, no caso, os silvos, os elementais do ar. Não funciona. Só que quando o Crowley termina esse resultado, a Rose começa a ficar meio esquisita. Ela começa a entrar no que Crowley chama de um estado inspirado e começa a ficar falando para ele, olha, estão esperando você, hein? Estão te esperando. Estão te esperando. O Crowley acha aquilo meio esquisito, não gosta muito. E aí, no dia seguinte, em 17 de março, ele resolve fazer alguma coisa para ver se equilibrava ali a cabeça da Rose. E o que ele faz? Ele vai num psiquiatra? Ele vai num psicólogo? Não, até porque não existia nessa época. Ele faz outro ritual. Dessa vez, ele resolve invocar o deus egípcio Tote, que era o deus da magia, o deus do conhecimento, essas coisas todas. Ele vai lá, invoca Tote e não funciona de novo. E a Rose vai ficando cada vez mais ali no modo inspirado. E ela começa a dizer que, olha, isso aqui tem a ver com a criança. Isso aqui é sobre os íris. E o Crowley começa a ficar cada vez mais boladão. Nesse dia 18, a Rose chega e fala para o Crowley, olha, quem está querendo falar contigo é o deus Órgios. Aí o Crowley diz, olha, que bodega é essa? A Rose não conhecia nada de egiptologia, de mitologia egípcia, de deus Órgios. Ela não sabia nada. Como é que ela está falando de deus Órgios? Aí o Crowley faz o quê? Ele começa a testar a Rose. Aí ele começa a perguntar sobre a mitologia do Órgios. Começa a perguntar sobre os símbolos associados a ele, sobre as cores, sobre palavras associadas. E a Rose acerta tudo. Cada detalhe. Nesses dias, a Rose chega para o Crowley e começa a dar uma série de instruções a ele. Com essas instruções, escreve-se o chamado Grande Ritual, que é um ritual de invocação a Órgios. O Crowley vai, segue as instruções da Rose, aí o ritual funciona. Dá tudo certinho. O Crowley entra em contato com o Órgios. E o deus Órgios fala para o Crowley que tinha chegado o equinócio dos deuses, que estava começando uma nova era. E que o Crowley, ele devia fundar uma ordem que estivesse ligada a esses novos conceitos, nessas divindades solares, que eram representadas pelo deus Órgios. Detalhe que isso foi no dia 20 de março de 1904. 20 de março é o equinócio de inverno, lá no hemisfério norte. É o ano novo astrológico. A partir daí, vai se desenrolando uma série de eventos, o Crowley resolve... Não, não, isso não pode estar certo, pô. Isso é piração. E vai testar a Rose mais uma vez. Como é que ele faz isso? Tinha um museu pequeno lá no Cádio que eles ainda não tinham ido. Era chamado Museu Bulac. Eles vão para lá. O Crowley chega para a Rose... Ó, escuta aqui. Eu quero que você mostre para mim o tal do Órgios. Eu saio andando pelo museu. Até que ela enxerga uma estela funerária, olha para aquilo, fica toda alegre, aponta e diz... É ele! Está vendo? É ele! O Crowley olha aquilo, vai lá e... Já é esquisito, né? Porque era uma representação de Órgios, sim, mas era uma representação muito específica, chamada de Ha-Horquit. Estava lá o Órgios sentado no seu trono, de frente para um sacerdote, acima dele a figura de um sol alado, e acima desse sol alado estava uma deusa egípcia chamada Duit, que é a deusa do céu, do céu noturno, do céu estrelado. E ainda por cima, o número de registro daquelas telas seria o 666, que não, não é o número do diabo, cacete. O 666 é um número que está ligado a Sorá. Sorá é uma inteligência neoplatônica do sol. E o Crowley, ele tinha adotado aquele número como seu número pessoal. Mas, bom, aí já era coisa demais para o Crowley, mas ele está ali pegou, chamou a administração do Museu Bulac, pediu que traduzissem para ele ali os textos, e viu que muito do que estava ali batia com as mensagens que ele tinha recebido direto lá do Horus durante o grande ritual. Ainda não, assim, né? Não tinha mais o que ele inventar. A partir daí, a Rose começa a passar outras instruções para o Crowley. A primeira coisa que ela diz é, olha, seguinte, não é o Horus que está falando comigo, é o emissário dele, o Aymus. Ele está te dando umas instruções. Lá vem mais instrução e o Crowley, dessa vez, abaixa a cabeça. Tá, tá bom, vamos fazer. Essas instruções eram para pegar um quarto lá no hotel que eles estavam e fazer um templo ali. O Crowley tinha que entrar ao meio-dia em ponto, no dia seguinte, nos dois dias depois, e anotar tudo o que ele escutasse. Sem inventar ideia, sem tirar pedaço, não. Ele ouvia, ele escrevia. E é engraçadíssimo que ele fica puto às vezes, aí o Ayers dá esporro dele, enfim, ele anota os esporros. E foi feito assim. Então, nos dias 8, 9 e 10 de abril de 1904, o Crowley seguindo lá as instruções do Ayers que a Rose Kelly tinha passado para ele, ele entra lá no tal do templo que eles fizeram e escreve o Liber L. Vel L. É, Liber L. L. Não Liber Al. O nome Liber Al vem depois. E o Crowley, ele não vê o Ayers. Ele sente a presença do Ayers por trás dele, num canto do quarto. ele meio que descreve as sensações que ele tinha do Ayers, fala da voz que ele escutava e conforme o Ayers ia falando, o Crowley ia escrevendo. E quem era esse raio desse Ayers? O próprio Crowley não sabe. Ele passou anos da vida dele, uma hora ele dizia que era um sag, o sagrado antiguardião dele, outra hora ele dizia que era uma outra entidade. Tudo que ele sabia que era uma entidade poderosíssima e como ele chamava pré-terumano. Ou seja, uma imensa antiguidade. Então Crowley, ele pega aquele, são 65 páginas do manuscrito original, ele pega aquilo e guarda. Não dá a menor bola, mas para aquilo durante anos. Mas é, como eu falei, ele não estava muito nessa de magia na época. Só depois que ele começa a trabalhar aquilo, ele entende a história lá da tal da ordem que tinha que ser estabelecida. No caso, era a Aston Argento, que o Crowley entendeu como sendo aquilo o fim da Aurora Dourada, que era a ordem que ele fazia parte. Ele já estava batendo de frente com o pessoal da Aurora Dourada, já tinha brigado com o McGregor Madness, que era o líder da Aurora Dourada. E aí, a partir daí, começa-se a realmente trabalhar o Télima como a gente entende hoje. E como é que a gente entende hoje o Télima? Télima pode ser resumida em duas frases, que são chamadas Lei de Télima. Faz o que tu queres, será o todo da lei, e amor é a lei, amor sobre vontade. E o que significa isso? O que significa isso é que a gente vai ver no próximo vídeo. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri